Tomando, doutor? Silêncio, sem mais perguntas. Assistente da acusação? Pelas defesas? Doutor, tem que puxar o microfone. Doutor Emílio, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só uma pequena questão. O senhor respondendo a perguntas aqui do Ministério Público, o senhor disse que o senhor tinha contato pessoal com o ex-presidente Lula e levava, conversava com ele sobre os assuntos do país. Eu pergunto ao senhor, o senhor também tinha esse relacionamento com presidentes da República que antecederam Lula? Todos. A mesma relação? Só não tive com o Itamar. A mesma relação? A mesma relação que o senhor teve? A mesma relação. Não com a profundidade que eu tive com ele, com o Fernando Henrique e com o Geisel. Foram os três mais, vamos dizer, mais diferenciados. Está certo? As coisas estavam muito acima dos interesses individuais. Então, por exemplo, nós fomos uma organização que essa confiança com o Fernando Henrique foi alcançada na época que ele era senador. E a relação, desde que ele voltou do exílio, conhecia ele, inclusive, no exílio, pelo Valdir Pires, falecido Valdir Pires, que me apresentou. Então, essa relação, depois veio o Mário Cobre, com quem eu tive, foi quem me apresentou o Lula, um almoço na casa dele, quando eu estava com dificuldade de convívio nos sindicatos. E ele me ajudou a ver com essa relação. Eu entendi mais sindicatos, aprendi. Ele me ensinou essas coisas e me ajudou muito nos problemas que a organização tinha. Então, essa relação era agora. Eu não posso dizer que era igualmente para todos eles. Esses três eram diferenciados. Os outros eram, mas não no nível deles. Certo. Doutor Emílio, pelo tamanho do Grupo Odebrecht, era natural, o senhor, como maior acionista, ter uma interlocução com o governo federal, seja na época do presidente Lula, seja na época dos governos que o antecederam? Quando eu era executivo, sim. Quando eu deixei de ser executivo e passei para o conselho, essa foi minha grande missão, sair desta área, porque o conselho, no fundo, ele não tem essa representação. Não deve ter, até por uma questão de formação e sucessão na organização. Por isso, o meu trabalho de fazer com que houvesse uma transferência de relação na pessoa que substituía o Lula quando ele terminava o segundo mandato dele. Porque eu, já como presidente do conselho, eu não podia continuar. Com o Lula, os anteriores, porque eu fui, vamos dizer, eu deixei de acumular a presidência do conselho e a presidência executiva em 2002. Eu, até lá, levei um período acumulando as duas, foi um grande erro, que eu não vou me estender aqui. Mas, depois de 2002 a 2009, foi um diretor-presidente, Pedro Novis, e depois teve outro. E o meu desafio era fazer essa transferência. E fui fazendo gradativamente. O único que estava faltando eram três. Chaves, que depois faleceu, que aí não precisou fazer isso, o Eduardo dos Santos, de Angola, e o presidente Lula. Então, esses eu trabalhei para cair fora. Hoje eu não tenho mais essa relação. Quer dizer, como com nenhum presidente. Procurei passar para a estrutura da organização, que é a missão dela como executivo. E não eu como conselheiro. Certo. Em relação a essa questão da estatização ou não da indústria petroquímica, o senhor sabe qual foi o processo decisório dentro da Petrobras para se chegar a uma posição sobre estatizar ou não? O senhor acompanhou dentro da Petrobras a discussão? Olha, isso foi a posição de governo lá atrás. Isso foi do Collor. Começou com o Collor. Programa de privatização. Várias indústrias petroquímicas. Aí criou-se a Norquisa, onde o presidente Geiser chegou a ser presidente durante um período. Enquanto ele estava como presidente, as coisas tinham outra cerimônia por parte da Petrobras. Mas logo que ele caiu fora dos processos, a Petrobras começou a procurar, inclusive, junto no período de Fernando Henrique, a investir também nessa direção. Então, essas investidas da Petrobras sempre existiram. Porque a posição do governo de privatizar foi desde o período de Collor. E foi implementado durante os governos seguintes. Quem não fez nenhuma implementação de privatização foi o governo Lula. O que ele precisava era manter ou não manter. Já que a Petrobras estava procurando sucessivamente procurar estatizar. destruiu o que tinha o modelo definido, desde o governo Collor, e que as empresas privadas investiram e fizeram tudo isso. Então, isso foi o que existiu. Está certo. Não tenho mais perguntas, senhor Mili. Obrigado. A gente vai ficando, doutora, velho e sai do poder da empresa. Você veja aqui já as perguntas, já não são mais. Na primeira vez que eu tive, foi uma saraivada de perguntas. Isso me deixa à vontade e ao mesmo tempo consciente que eu tenho de botar pijama logo. Boa tarde, doutor Emílio. Boa tarde. Pela defesa de Marcelo Adebrecht. Doutor Emílio, é muito breve. Na qualidade de presidente do Conselho de Administração, o senhor sempre foi o líder do Marcelo. Sempre foi o líder dele. Pode não ser do ponto de vista de conselho, diretor, mas não interessa. O que interessa é que ele sabia a quem ele tinha de, vamos dizer, prestar conta. Claro. O senhor já comentou que a relação com o ex-presidente Lula se dava sempre com o senhor. Marcelo faria alguma tratativa direta ou indireta envolvendo o ex-presidente Lula sem o conhecimento e consentimento do senhor? Marcelo pode ter N defeito, mas ele não é indisciplinado. Eu tenho certeza que ele não faria nenhum processo desse a revelia minha, porque a relação não podia ter essa... Até porque ele não lhe aceita. O presidente Lula não aceitaria. Claro. Doutor Emílio, o senhor tomou conhecimento de alguma tratativa direta ou indireta de Marcelo que envolvesse o ex-presidente Lula de temas referentes à Petrobras? Ação de Marcelo? É. Em relação a temas que envolvem a Petrobras? Não, a mesma coisa, ela está prejudicada, está respondida já com a pergunta anterior. Claro. Dois pontos só para esclarecer, doutor Emílio, no que diz respeito à denúncia. A denúncia faz a referência que, antes de assumir como presidente do conselho da Braskem em 2008, ou mesmo depois, o Marcelo se envolveu em alguma conversa em que o senhor Pedro Novis teve com Lula sobre temas Braskem, tais como compromisso de não estatizar o setor petroquímico e a nomeação de diretores da Petrobras? Olha, Pedro Novis só teve nesse assunto com Lula, levado por mim, naquela reunião que eu falei com a doutora sobre, que não foi, foi com outros membros do governo, que deu a oportunidade do presidente reiterar, vamos dizer, a posição de governo e dizer a Dilma que era responsável por manter isso. Claro. Doutor Emílio, na página 105 da denúncia há uma referência a um jantar que teria ocorrido na residência de Marcelo no dia 28 de maio de 2012, evento que teria sido realizado a pedido de Lula com a presença de empresários de vários setores. Eu pergunto ao senhor, o senhor pode explicar no que consistiu esse jantar e por qual razão foi realizado na residência do Marcelo? Olha, foram vários jantares, vários encontros, não sei se todos foram jantares. Era um grupo de empresários onde nós estávamos levando contribuições e preocupações. E estavam percebendo já a... como é que eu posso dizer para não ser leve ano na minha colocação? Uma perda de poder dele em relação a presidente Dilma. Quer dizer, no primeiro ano ainda tinha, no segundo ano foi diminuindo. E todos nós percebemos que a influência dele começaram a diminuir sensivelmente. E várias preocupações nós tínhamos. E levamos para ele, nos reunimos, pessoas que ele tinha uma certa confiança e tinham responsabilidade no país. E nós fizemos vários encontros. O primeiro foi na casa de Marcelo, onde no meu apartamento não dava, é pequeno aqui. E foi uma forma de a gente poder dar o start dos outros encontros a seguir para conscientizar o presidente, que na época já não era mais presidente, mas como ele, mesmo a gente percebendo uma coisa, desafiar ele para que ele contribuísse, para não deixar as coisas no ritmo que iam. O senhor sabe dizer se Marcelo participou desse jantar do dia 28 de maio de 2012, em que peste-se na casa dele? Marcelo? Sim. Eu acho que sim. Eu tenho quase certeza. Mas não terei firmeza a dizer isso. Acho. Acho. Ok. Excelência, muito obrigado. Sem mais perguntas. O que melhor pode dizer isso é ele, viu? Porque se ele for excluído, eu, se estivesse no lugar dele e tivesse sido excluído, eu saberia. Isso eu gravaria. Claro. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. Mais ninguém? Cerrado, então. É... É...